Em vários lugares do mundo as pessoas estão parando nas greves globais pelo clima. E é muito importante a gente que está aqui no Brasil refletir também sobre o impacto das mudanças climáticas e do desastre ambiental planetário, num aspecto mais amplo, né? Sobre o nosso modo de vida e sobre o nosso futuro mesmo. Vocês sabem que eu sou socioambientalista, então praticamente todos os vídeos aqui do Bem Vivendo perpassam a ecologia como um dos elementos centrais na construção de uma nova sociedade. Só que hoje, diante de muita gente pedindo também, eu vim fazer um vídeo específico sobre a emergência climática e o aquecimento global. Vamos lá? Antes de começar, eu queria agradecer demais todas as pessoas educadoras que têm me mandado mensagem falando que estão usando meus vídeos na sala de aula, principalmente a série sobre o agronegócio. Fico feliz demais porque, na real, uma das coisas que eu mais sinto falta por conta da pandemia era poder estar na sala de aula fazendo as palestras, trocando ideia com as pessoas, construindo, junto com a comunidade escolar, caminhos e soluções nas regiões onde as próprias pessoas estão. E ver vocês usando na sala de aula e conseguindo fazer com que essa mensagem chegue mais longe me deixa muito feliz. Valeu demais, o período está difícil e eu fico feliz de ver que, ainda assim, estamos fazendo um trabalho. Eu queria agradecer também todo mundo que torna o Bem Vivendo possível, seja curtindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando no WhatsApp e outras redes e seja as pessoas também que dão apoio financeiro lá no Apoia-se para que eu consiga fazer esse trabalho que hoje é a minha única fonte de renda. Vocês não têm ideia do quanto isso faz diferença, então valeu demais. Mas vamos lá para o tema de hoje que é a emergência climática e o aquecimento global. Eu fiquei pensando várias dinâmicas para esse vídeo, né? Várias coisas que eu faço nas palestras, enfim. Mas fazer um vídeo é sempre mais difícil, ainda mais um vídeo dentro de casa. Então eu vou usar uma metodologia mais simples mesmo, vou falar do problema, falar o que é, o que está causando, o que efeito isso traz, de quem é a responsabilidade. Depois eu vou passar rapidinho para as soluções. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma série de materiais, de relatórios de painéis de cientistas, artigos, canais e pessoas incríveis também para vocês conhecerem e que fazem parte dessa luta, né? Então não deixa de dar uma olhada nas referências desse vídeo e vamos embora, vamos começar. Eu acredito que muita gente já compreende bem o que são as mudanças climáticas, então eu vou passar rapidinho por esse começo para quem ainda não pegou essa parte. E no vídeo passado eu fiz um resgate dos últimos 50 anos da história do Brasil e hoje vai ser um resgate da história da Terra. O universo, desde o Big Bang, ele tem mais de 13,7 bilhões de anos. E há 4,6 bilhões de anos se formou o Sistema Solar e esse lugar fantástico, maravilhoso que a gente vive chamado Planeta Terra. E aí se formou a crosta terrestre, se formaram os oceanos, as primeiras formas de vida unicelulares aqui também com 3,8 bilhões de anos, né? Só que elas não conseguiam evoluir muito e passa um tempão, mais de 2 bilhões de anos, a coisa muda quando surge a atmosfera da Terra. E aí surgem os primeiros animais que depois evoluem nos primeiros peixes vertebrados e aí quando as reações do oxigênio na atmosfera viram uma camada de ozônio, essa proteção criada contra a radiação solar mais danosa permite o surgimento de plantas que começam a colonizar o planeta e aí literalmente a vida floresce, né? E o que a gente chama de humanos modernos, né? De onde a gente vem, chega bem mais tarde nessa história, né? O que estava lá desde antes era o efeito estufa, que é tratado por muita gente como se fosse uma coisa negativa, mas estava lá justamente retendo o calor necessário na Terra pra gente ter tanta vida aqui. E na essência o efeito estufa é justamente essa retenção de calor que é feita pela atmosfera a partir desses gases. O vapor da água, de óxido de carbono, metano, óxido de nitrogênio e outros gases também, né? Em um ambiente equilibrado, a concentração desses gases na atmosfera mantém a temperatura da Terra na medida exata pra preservação da vida aqui. E sim, tem ciclos de aquecimento, tem ciclos de resfriamento, mas tudo um processo lento e gradual. Inclusive um dos maiores cientistas climáticos que tem um papel fundamental pro nosso país e pro mundo que é o professor Alexandre Arojo Costa, tem muitos materiais inclusive citados como referência aqui nesse final desse vídeo, né? Ele aponta que nesse momento da caminhada geológica da Terra a gente deveria estar vivendo um período de resfriamento. Só que não é isso que está acontecendo. A gente está, ao contrário, vivendo um momento de profundo aquecimento, um aquecimento acentuado, até 50 vezes mais rápido do que o que a Terra viveria caso a gente estivesse num período natural de aquecimento. Isso se dá por conta da ação humana. Botei entre aspas e vou explicar o porquê depois. No período pré-industrial, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera era de 280 partes por milhão. A mesma média mais ou menos ali dos últimos 400 mil anos. Só que hoje, pouco mais de 200 anos depois, a gente já tem entre 415 a 417 partes por milhão de CO2 e tem um aumento muito grande também de outros gases de efeito estufa. É muito acima. E ao longo da história do planeta, sempre que a concentração de carbono na atmosfera foi nesse nível, sendo que a última vez faz mais de 5 milhões de anos, a gente não tinha gelo no Ártico, por exemplo. E dessa vez, o aquecimento foi tão rápido que ainda tem gelo no Ártico. Só que o processo de derretimento dele está muito acelerado. E a emergência climática que a gente vive é muito grave por conta de uma série de eventos entrelaçados que podem transformar severamente a forma como se dá a vida aqui na Terra. O próprio derretimento das calotas polares, por exemplo, ele diminui a superfície de gelo na Terra, que é responsável por refletir uma parcela muito significativa da incidência solar que o planeta recebe. Isso a gente chama de efeito albedo, esse processo de reflexão. Só que quando diminui essa superfície branca que reflete e ela vira a superfície escura do oceano, o efeito se inverte, o oceano passa a reter calor e aquecer ainda mais o planeta. E o planeta do período pré-industrial para cá já está 1,2 graus Celsius mais quente. De acordo com vários estudos, incluindo relatórios de dezenas cientistas, de várias nacionalidades, no IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas da ONU, se a elevação da temperatura passar de 1,2 que a gente está hoje e alcançar 1,5 grau Celsius, a gente vai ver o derretimento total do Ártico. E a cada 100 anos. Só que se a temperatura subir não 1,5 grau, mas 2 graus acima do período pré-industrial, a gente já está falando do degelo total a cada década. E a concentração de carbono na atmosfera causa também um outro efeito muito grave na reação com os oceanos, que é a formação de ácido carbônico, que leva à acidificação dos mares. Essa acidificação traz vários problemas, inclusive na formação de pequenos crustáceos, que quebram a cadeia alimentar ali onde eles estão. Causa também a morte de corais, que são fundamentais para a biodiversidade do planeta. Inclusive, muita gente fala do embranquecimento dos corais, e isso também é acelerado com a elevação da temperatura, porque segundo as projeções, se alcança 1,5 grau, a gente já vai ver a morte de 70% dos corais que existem hoje. E se a gente chegar a 2 graus, a gente vai ver a morte de 100% dos corais no mundo. E a perda da biodiversidade, inclusive, não se restringe aos oceanos. Na emergência climática, aliada a outros desastres ambientais, causados também por uma relação destrutiva da humanidade, entre aspas, com a natureza, isso tem levado a gente à sexta onda de extinção em massa da biodiversidade na Terra. E além do derretimento dos polos diminuir o efeito albedo, esse de reflexão, ele também eleva o nível dos oceanos, e mais ainda com a própria expansão térmica. Isso acaba ameaçando povos em todas as regiões do mundo, da China, Indonésia, Holanda, Cuba, Bangladesh, países inteiros podem ficar debaixo d'água, com uma elevação de apenas 1 metro no nível dos oceanos. Isso é algo que os relatórios do IPCC já apontam o que está acontecendo e que vai acontecer caso a temperatura se mantenha apenas um grau e meio mais quente do que o período pré-industrial. Só que quanto mais o planeta vai aquecendo, maior ainda pode ser a elevação do nível dos oceanos e pode inundar boa parte das maiores cidades do mundo, as mais populosas. E além de todos esses problemas, a gente vê também o aumento das secas, eventos extremos como ondas de calor, mortifras, tempestades, furacões, nevascas, tudo isso causado pelos efeitos das mudanças climáticas. É sério, galera, não é brincadeira, não é exagero de cientista, não é alarmismo. A gente chama de emergência não é à toa, porque a gente está diante de uma das grandes ameaças existenciais da humanidade, de todo o restante da natureza. É um entre vários outros imens planetários, na verdade, tem vários outros que a gente também está alcançando. E eu falo de vários deles aqui, nos vários vídeos do Bem Vivendo, só que o aquecimento global é sem dúvida mais grave. E esse aquecimento, fruto da emissão, dessa quantidade de gás do efeito estufa, se dão dessa forma descomunal por ação humana. Eu vou explicar as aspas, porque é por um sistema econômico e dito produtivo que emite essa quantidade sem precedentes, principalmente a partir desses gases aqui. O dióxido de carbono, que é principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, mas também de processos industriais, também da derrubada e a queima das florestas. Mas tem também outros gases, tem o metano, que é 34 vezes mais potente do que o CO2 na capacidade de retenção de calor na atmosfera. E ele é emitido principalmente a partir da pecuária de alta intensidade, com a fermentação entérica dos animais ruminantes, que, vamos dizer de forma simples, é o arroto do boi em quantidade massiva. Só que também é emitido na produção de energia e outras formas. E também tem outro que é muito importante, o óxido nitroso, que é 298 vezes mais potente que o CO2 para reter calor, e é emitido principalmente a partir dos fertilizantes industriais utilizados pelo agronegócio, mas também em outras formas de combustíveis fósseis. E aí, quando a gente começa a falar de como se dão as emissões, a gente vai se dando conta de uma coisa, que não é a humanidade, no sentido universal, que está gerando o aquecimento global. A gente vive numa sociedade, sob um sistema econômico de profundas desigualdades. Então, será que a responsabilidade, por ter causado a emergência climática, pode ser igual para qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer classe social? De jeito nenhum. E aí, é por isso que vocês nunca vão me ver falando que a culpa é da espécie humana, que nós que somos o vírus, que a gente não sabe cuidar do planeta e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. A gente tem quase um bilhão de pessoas no mundo que não tem, até hoje, acesso à energia elétrica. Mais de 800 milhões de pessoas que passam fome, 700 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Tem 3 bilhões de pessoas no mundo que até hoje não têm gás de cozinha para fazer alimentos. Então, é bem cruel e antipedagógico dizer que a culpa é da espécie humana, porque não se trata disso. Não se trata disso de jeito nenhum. As emissões estão muito concentradas no centro do sistema capitalista, com 10 países sozinhos, concentrando 2 terços das emissões. É liderado pela China, que hoje emite duas vezes mais gases, até que os Estados Unidos, que ainda é, de longe, o país que mais emitiu gases de efeito estúdio, falando da história, e é onde, inclusive, está a maior parte do mercado consumidor de energia e da produção industrial de vários outros países. Só que esses 10 países sozinhos, eles concentram não só as emissões, mas também quase 2 terços da renda no mundo. E a renda desse mundo é concentrada um ponto tal, né, que está lá no centro do sistema capitalista, mas mesmo dentro desses países, entre classes sociais, é diferente essa concentração. Mesmo no centro do sistema, existe desigualdade. Os ricos emitem muito mais gases do efeito estufa, a partir de um padrão de vida e de consumo super elevado, né, mas os super ricos aí, esses sim, eles emitem uma quantidade exorbitante de gases para manter suas estruturas de acumulação de capital, a partir da exploração das pessoas e da destruição da natureza, que é como eles ficam super ricos. Na maior parte dos países, os setores de geração de energia e de transporte, eles são os que mais emitem. Só que aqui no Brasil não é assim. Aqui é a derrubada e a queima das florestas, que emite CO2. Depois vem a pecuária de alta intensidade, que emite metano, além da imensa crueldade animal. Depois vem a monocultura de commodities, usando fertilizantes industriais, que emite óxido nitroso. Falou bem mais disso, na verdade, na série de vídeos que eu fiz sobre o agronegócio. Mas é importante a gente entender o tamanho do problema em relação ao Brasil. Tem um relatório do IPCC de outubro de 2018 que chama O papel das florestas na regulação do clima. Estou fazendo uma tradução corrida minha aqui do título. Ele aponta que as florestas capturam cerca de 25% do carbono que vai para a atmosfera da Terra todos os anos. E elas acabam virando um imenso depósito de carbono, principalmente a Amazônia. Só na Amazônia a gente tem armazenado o equivalente a 100 anos de emissões de gases dos Estados Unidos. E está sendo cada vez mais destruída essa floresta numa política que é um ecocídio, não tem outra palavra. E aí eu vou te fazer uma pergunta para que você não esqueça o tamanho da sua responsabilidade. Quantas fábricas com chaminés gigantes você tem? Quantas usinas termoelétricas que queimam carvão até hoje para produzir energia você tem? Para não ficar tão distante, tá bom? Quantas fazendas você tem? Quantos mil bois, quantos mil hectares de florestas você derrubou para transformar em pasto e depois monocultura de sódio? Você não tem nada disso? Pois é, então eu vou ter que te dizer que você não está entre a classe de pessoas que mais causam a emergência climática. Não me leva mal não, tá? Isso daqui é muito bom, é bom que você não seja uma dessas pessoas e ainda assim é da maior importância que você faça de tudo possível ao seu alcance para diminuir sua pegada de carbono ao longo da vida. Isso vai te fazer bem, você vai estar dando um exemplo, então é muito, muito importante mesmo. Só que a solução para a emergência climática vai muito além de você. É uma questão sistêmica mesmo. Agora, por mais que você e 99% da população mundial não sejam quem mais causa o aquecimento global, tem uma coisa muito injusta que acontece, que é o fato de que os efeitos dele são mais sentidos bem mais justamente pela população mais pobre do mundo, aquela que vive do seu trabalho e que menos emitiu gás de efeito estufa e menos poluiu ao longo da vida. Uma vez eu estava dando uma palestra numa escola pública na segunda maior favela do Brasil, que foi aqui no Distrito Federal. Teve um jovem que eu nunca esqueci, ele chamava Marcelo. E ele veio e me falou no meio da palestra, falou, Pô, Tiago, legal pra caramba, essas paradas todas estão falando da água, da natureza, do aquecimento global. Mas, mano, nós estamos aqui passando fome fora da escola, sabe? Estamos sendo exterminados pela polícia ali na esquina, estamos sem nenhuma chance de nada para o futuro, assim. Não dá para ficar pensando na natureza, não, porque nós estamos morrendo, Tiago. Isso que o jovem Marcelo falou foi da maior importância, assim. Tem muita gente que pensa a perspectiva ambiental separada da sociedade como uma coisa para a gente olhar de longe ali, sabe? Tentar destruir o mínimo possível. Só que a relação com a natureza está em tudo à nossa volta, ela é parte da nossa vida concreta, material. E é longe de ser uma lógica elitizada, ecocapitalista, ela precisa estar cada dia mais conectada com os povos explorados e oprimidos do mundo. Porque são justamente essas pessoas que são mais atingidas pela destruição da natureza. Nesse dia eu falei para o Marcelo que ele tinha toda a razão. Que a vida está dura pra caramba e que a soma de todas as crises torna tudo ainda mais difícil. Só que quem fica sem água primeiro quando ela acaba? Aliás, naquele momento a casa do Marcelo e do bairro inteiro que ele estava vivendo ali estava em racionamento, racionamento desigual e covarde, né? E aí mais, assim, quem que vê a casa desabar na enchente porque mora em área de risco ou está na rua porque não tem moradia, né? E também naquele momento a gente estava fazendo mutirão ali na quebrada dele com casas ecológicas de bioconstrução, com as famílias sem teto. Tem várias outras perguntas pra se fazer, né? Quem que não consegue escapar do frio quando ele aperta, ou do calor quando ele está esturricando? Quem que tem mais dificuldade de tratar os problemas de saúde, da poluição, com asma? Quem tem problema respiratório e tantas outras coisas, sabe? Quem que come veneno todos os dias ou alimentos ultraprocessados porque não consegue comprar comida de outra forma? A luta em defesa da natureza é uma luta dos mais pobres. É uma luta do sul global, uma luta periférica. É pelos 99% das pessoas, por todos os animais não humanos, por todo o restante da natureza que a gente precisa tocar essa luta. A mesma classe dirigente dos 1% do andar de cima da pirâmide social que mantém esse processo de destruição do planeta sem nenhum remorso, nem compromisso com o futuro, é quem mantém também a exploração das pessoas a partir da sua força de trabalho. E é quem mantém a vida mercantilizada pra gente só conseguir acessar as coisas, mesmo as coisas básicas pra vida, se a gente tiver como pagar. E é quem mantém as estruturas que oprimem de diversas formas mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas que vêm de outras partes do país ou do mundo em movimento, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e todos os povos tradicionais que a gente tem aqui no país. São os que hoje estão no poder que poderiam a qualquer momento parar essa destruição. Só que eles não fazem isso porque eles colocam o lucro acima da vida. Eles dizem que o sistema ia quebrar com mudanças radicais, então não cumprem nem as metas tão baixas como aquelas do Acordo de Paris, que era o mínimo pra começar a frear a destruição. Ao contrário, eles intensificam a destruição, confundem as pessoas, dizendo que vão criar alguma engenhoca mirabolante de tecnologia pra consertar o planeta depois, sendo que o que eles mais precisavam fazer era parar de destruir. E mesmo quando alguns deles vão ali na direção de mudanças tecnológicas menos destruidoras, ainda é profundamente concentrado em propriedade, renda, e reproduzem um monte de opressões ao redor deles numa cadeia produtiva ali, né? Na verdade, a saída nunca vai vir deles porque não é do interesse deles, mas é do nosso interesse, né? E o que encanta quando a gente vai se dando conta de verdade sobre o que tá acontecendo com a natureza é que a gente percebe que a gente é parte dela, que o nosso futuro tá conectado a ela, e que é tudo parte da mesma e única luta. Acabar com a exploração, acabar com todas as opressões e acabar com a destruição do planeta. Só assim a gente consegue mudar não o clima, mas o sistema. E aí a gente tem possibilidade de deter a destruição, de regenerar o que foi destruído, e finalmente criar uma nova sociedade no lugar dessa mesmo, com uma outra relação com a natureza mesmo, nós enquanto parte dela, com todos os animais não humanos, e buscando os melhores conviveres pra gente alcançar a tal da sociedade do bem viver que a gente tanto fala aqui no canal. É isso que eu dedico a maior parte da minha energia de vida, e é por isso que eu e tantas outras pessoas vamos pra luta nas cidades, no campo, nas florestas, aqui e em tantos outros lugares do mundo. É por amor a essa terra e tudo que tá aqui que a gente segue levando essa mensagem adiante e semeando um futuro totalmente diferente desse. E vai ser um prazer imenso se você sentir esse chamado pra vir com a gente construir essa grande missão histórica. Se você animar, me manda uma mensagem no meu Instagram e eu vou ter o maior prazer em te apresentar tudo que a gente tem feito e tudo que a gente ainda pretende fazer nesse trabalho de formiguinha. Valeu demais por ter assistido esse vídeo até o final. Dessa vez eu vou confessar pra vocês que eu quase desisti de gravar o que eu acabei de ficar sabendo do falecimento de um grande amigo meu, o Renatinho, que era trabalhador ambulante, deficiente, que foi gradativamente se encantando com a luta do povo e dedicou a maior parte da vida dele a essa construção. Foi vereador por cinco mandatos pelo pessoal de Niterói e ele presidia a Comissão de Direitos Humanos, de pessoas com deficiência, dos animais e justamente do meio ambiente. Ele tava na UTI com Covid há um tempo e hoje ele fez a passagem. Na hora que eu fiquei sabendo, a vontade de gravar sumiu. Depois eu fiquei pensando que ele era uma das pessoas mais assíduas aqui no Bem Vivendo. Ele assistia todos os vídeos, assim. Depois ele vinha correndo e me mandava um áudio comentando ou tirando dúvida. Enfim, feliz pra caramba com esse trabalho digital aqui, né? Mais essa frente aqui de batalha. Ele era, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais entusiasmadas com tudo que a gente tava fazendo e com tudo que a gente tá se preparando pra fazer também. Então eu fui tomar um banho, fui beber uma água e vim aqui gravar esse vídeo num formato também de homenagem pra ele, pra esse irmão, né? Que dedicou sua vida à transformação do mundo. O Renatinho tá presente, assim como tantas outras pessoas que dedicaram sua vida a transformar o mundo. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta o que você achou. E se puder, você compartilha. Leva essa mensagem adiante. E pra quem tiver condição e pra quem acreditar que faz sentido, dá uma força também lá no Apoia-se do Bem Vivendo pra gente ter potência pra seguir esse trabalho. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Força pra todo mundo. Fiquem bem. E vambora transformar esse mundo. Fui.